Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Olha, pessoal, eu, vocês que me conhecem, vocês que acompanham minhas opiniões, minhas posições, sabem como eu tenho manifestado a minha enorme preocupação, como eu tenho manifestado, né? A minha indignação, eu diria que a minha revolta, a minha inconformidade pela maneira como o governo federal continua tratando, pela maneira como o governo federal, o presidente Bolsonaro, desde o início da pandemia, decidiu tratar esse tema, né? Eu confesso a vocês, meus queridos companheiros e companheiras, que eu lamento profundamente, profundamente, que num momento tão delicado, que num momento tão difícil, que num momento dramático como esse que o Brasil tá vivendo, a gente tenha na presidência da república uma figura como o Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, não tem condições, o Bolsonaro não reúne condições pra ser presidente da república, jamais, nem em condições normais, pense num período tranquilo, pense num momento que as coisas estão tudo bem, né? Num momento como esse, uma figura como o Bolsonaro jamais poderia ser presidente da república, jamais. Mas num momento dramático, num momento trágico, num momento que o Brasil enfrenta a sua mais grave crise sanitária e hospitalar, a mais grave crise sanitária e hospitalar da história. Ter uma figura como o Bolsonaro na presidência da república é algo que, infelizmente, mergulha o país, mergulha o país num cenário de incertezas, que eu confesso a vocês que nunca imaginei que eu iria viver. eu não imaginei que a minha geração, que a nossa geração pudesse viver um momento, pudesse viver um cenário parecido com isso que nós estamos vivendo. Jamais imaginei, jamais imaginei. porque além de tudo, companheiros e companheiras, além da questão da doença, além dessa pandemia, além dessa crise sanitária, que nenhum de nós, nenhum de nós estávamos preparados para vivê-la. Quem poderia imaginar, gente, que nós tendemos um presidente da república contra a ciência, contra a medicina, contra tudo aquilo que as pessoas que estudam dizem? Como é que nós poderíamos imaginar que nós estaríamos mergulhados numa situação do presidente da república que não tem menor respeito, que não tem menor empatia, que não tem menor carinho, que não tem menor respeito pelas milhares de famílias desse Brasil que todos os dias estão aí sofrendo, pessoas morrendo, pessoas sendo internadas, pessoas desesperadas, sem leito nos hospitais, pessoas com medo da falta de oxigênio, e um país tendo na presidência da república uma figura como essa. Como é que nós poderíamos imaginar, queridos companheiros e companheiras, que num momento dramático, num momento como esse que o Brasil está vivendo, nós teríamos um presidente da república que nega a importância da vacina, que nega a eficácia da vacina? Eu não sei se tem no mundo. A Télia está conversando conosco lá de Portugal. Eu não sei se nós temos no mundo algum país que esteja vivendo uma situação como essa que nós estamos vivendo. Sinceramente, eu não sei. E quando eu penso, quando eu penso que o Bolsonaro não tem mais nada que ele possa inventar, não tem nada que ele possa fazer que prejudique ainda mais, eu descubro que ele é capaz. Que ele é capaz. Então, agora, agora, hoje, nós ficamos sabendo que o Bolsonaro entrou na justiça contra as medidas que foram adotadas pelos governadores do Rio Grande do Sul, do meu estado, do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. três estados que estão vivendo uma situação dramática, o Rio Grande do Sul em particular, a situação é desesperadora. As medidas adotadas pelo governador são medidas tímidas, insuficientes, absolutamente insuficientes. E o Bolsonaro entra na justiça, vai ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que sejam anuladas que sejam anulados os decretos, que sejam anuladas as decisões dos governadores da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Segundo o Bolsonaro, estes governadores estariam usurpando, estariam adotando medidas que só ele, presidente da república, poderia adotar. Quando, na realidade, gente, se hoje nós temos algumas cidades, alguns estados adotando determinadas medidas, é exatamente porque o governo federal se omitiu, porque o governo federal não fez nada, porque o governo federal se acovardou. Gente, é quase inacreditável, é quase inacreditável que depois de um ano, de um ano de pandemia. Nós já estamos no quarto, nós já estamos no quarto, no quarto ministro da saúde. Até hoje, não tenha ocorrido uma reunião, uma reunião com todos os secretários de saúde dos estados, que o Bolsonaro não tenha feito uma reunião com os governadores. O Bolsonaro até hoje não chamou uma reunião com os governadores, com todos os governadores. O ministro da saúde nunca chamou uma reunião com os secretários de saúde para pensar uma estratégia nacional de enfrentamento da doença. Me digam, gente, me digam se tem algum outro lugar do mundo, se tem algum outro lugar do mundo que esteja diante de uma situação como essa que o Brasil está vivendo? Me digam, você, se existe no mundo um país onde o presidente da república nega a eficácia da vacina? Bolsonaro ontem disse que não há prova de que a vacina seja eficiente, mas, gente, como é que um cara desse é capaz de dizer uma coisa dessa, gente? Bolsonaro, disse ontem, Bolsonaro disse ontem que quem pede vacina é imbecil, é mau caráter ou mal intencionado, são esses que estão pedindo vacina, mas nós não temos dois, nós não temos dois por cento, não tem dois por cento da população que tenha feito a segunda dose da vacina, não temos dois por cento. E o Bolsonaro diz que quem pede vacina é imbecil, é mau caráter ou é mal intencionado, mau caráter, mal intencionado, imbecil, é ele, é ele, o Bolsonaro, e não nós. Estamos lutando por vacina, quem está lutando pela vacina hoje está lutando para tentar salvar a vida do nosso povo. Quem luta por vacina hoje está lutando para tentar salvar a vida do nosso povo, meus queridos companheiros e companheiras. é isso que nós estamos fazendo. O Bolsonaro teve o desplante, teve a cara de pau ontem de dizer que os governadores, que os prefeitos estão inventando que os hospitais estão superlotados, estão inventando que as UTIs estão lotadas, e que muitas dessas pessoas que estão morrendo estão morrendo por outras causas e que é mentira, que é mentira que elas estão morrendo de coronavírus. E ontem, gente, naquela live que ele faz às quintas-feiras, ele teve a coragem, ele teve a coragem de imitar, de imitar uma pessoa morrendo por falta de ar. Você sabe o que é o presidente da república imitar um cidadão morrendo por falta de ar, gente? um familiar, um amigo, enxergar o presidente da república fazendo piada, fazendo um teatro, simulando alguém morrendo por falta de ar. Você sabe o que é alguém morrer por falta de ar, meu amigo? Você sabe o que é alguém morrer por falta de ar? Você sabe o que você está numa fila de um hospital, esperando um leito, alguém acomodado numa cadeira, numa cama e não ter oxigênio, não ter um respirador e a pessoa morrer sem ar? Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é uma coisa dessas? O presidente da república vai para uma live e faz piada e brinca e simula como uma coisa engraçada, como uma coisa banal. Alguém morreu por falta de ar. é uma figura que não tem empatia, é uma pessoa que não tem carinho, uma pessoa que não tem apreço, uma pessoa que não tem nenhum sentimento pelo seu próprio povo. Eu pergunto a vocês do fundo do meu coração, eu pergunto a vocês do fundo do meu coração, vocês conhecem algum outro lugar do mundo que esteja vivendo algo parecido com isso que nós estamos vivendo no Brasil? Vocês conhecem algum outro lugar do mundo em que o presidente da república negue a doença, negue a importância da vacina, estimule as pessoas a se aglomerarem, estimulem as pessoas a não usar máscara, estimulem as pessoas a não usar álcool. Vocês conhecem? Se vocês me conhecem, eu quero saber. Se vocês conhecem, me digam onde é que é esse lugar. quero pedir para quem ainda não deu o like, dá o like, nós temos muito mais gente assistindo a nossa transmissão do que o número de pessoas que deram o like. Quero pedir para você que ainda não curtiu, não compartilhou, pode curtir, pode compartilhar, dê o like, clique no sininho, se inscreva no canal, venha fortalecer a rede da resistência, venha fortalecer essa trincheira de luta na defesa da democracia, na defesa do Estado Democrático de Direito Federal. Venha fazer parte dessa rede que luta, que resiste a tudo isso que significa esse governo genocida do nosso país. Eu digo para vocês com tristeza, a doença está cada dia mais perto da nossa casa. Eu não sei vocês, espero que não, mas eu, nos últimos dias, perdi várias pessoas muito próximas, perdi amigos, perdi amigas, tenho pessoas muito próximas que estão no hospital numa situação desesperadora, tenho pessoas muito importantes para mim, muito queridas para mim, que estão entre a vida e a morte. Quando eu vejo uma manifestação como essa do Bolsonaro, de desprezo, de desrespeito, eu sou tomado por um sentimento de profunda indignação. Vocês me desculpem, gente, até quero pedir desculpa para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu misturo muito as coisas. Eu misturo muito as coisas. Tudo que eu faço, eu faço com o coração. Tudo que eu faço, eu faço com o meu coração. Tudo que eu faço, eu faço porque eu acredito nas coisas que eu trabalho, eu acredito nas coisas que eu falo. Então, muitas vezes, eu sou tomado por um sentimento de profunda emoção quando eu falo sobre isso. O Hélio Ribeiro está falando sobre uma matéria hoje, o Intercept, sobre o Adriano da Nóbrega. Vou ir atrás. Não li essa matéria ainda. Não li essa matéria ainda, Hélio Ribeiro. Vou atrás. Assim que terminar aqui a nossa transmissão, eu vou ir atrás. eu vou ir atrás. Véria, querida, velha, Léo. E as pessoas que continuam insistindo em se agoberarem, a fazerem festas, a fazerem encontros. Em nome do quê? Em nome do quê as pessoas fazem isso? Em nome do quê? Em nome do quê? Então, quando eu vejo o presidente da República dar uma declaração como aquelas declarações que ele deu ontem, tá? Como ele deu ontem. Eu vi, ninguém me contou. Foi ninguém que me contou. Eu vi, Bolsonaro, eu vi o vídeo e escutei o áudio. Ele dizendo, quem tá aí pedindo vacina é imbecil. É imbecil, é mau caráter ou mal intencionado. Como assim, gente? Mau caráter, imbecil, mal intencionado é tudo, Bolsonaro. O povo tá mais do que no seu direito de exigir uma vergonha. Nós estamos quase terminando o mês de março, hoje é dia 19 de março, e menos de dois, menos de dois por cento da população já tomou a segunda dose e nós estamos todos assistindo todos os dias os números dispararem, o número de mortos, o número de internados, o número de pessoas nas UTIs disparam todos os dias. Quem que tu pensa que tu é, Bolsonaro? Quem que tu pensa que tu é, Bolsonaro? Bolsonaro disse ontem que não acredita nessas notícias que dizem que os hospitais estão supernotados, que as UTIs estão supernotadas, que essas notícias são espalhadas pra prejudicar o governo dele, mas pelo amor de Deus, mas vai visitar um hospital, vai visitar um pronto atendimento, vai numa UPA, em qualquer lugar no Brasil, tu vai ter uma noção do que tá acontecendo, Nara Jucá. Meu querido Jacir, salve. Obrigado, Nara Jucá. Muito obrigado, querida Nara Jucá. Né? Mas vai, escolhe em qualquer lugar do Brasil. Vai fazer uma visita nos hospitais, vai numa UPA, vai num centro de pronto atendimento, vai numa UTI. Como é que o presidente da república tem coragem de dizer pra imprensa que não acredita nas notícias que falam que os hospitais estão lotados, que as UTIs estão lotadas, que isso a imprensa tá fazendo pra prejudicar o governo dele. O cara é um psicopata, gente, o cara é um psiquisofrênico. Só pode ser. Só pode ser, Nara. Meu santo padroeiro, São José, se Deus quiser, me proteja. Meu santo padroeiro, São José, santo operário, santo carpinteiro, padroeiro do Nordeste, padroeiro do sertanejo, padroeiro do Ceará, meu querido São José, muito obrigado, Barizete. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui me cumprimentando pelo meu aniversário hoje, dia 19 de março, dia de São José. Muito obrigado, fico feliz com as palavras de carinho de vocês. Pra mim, sempre é muito bom poder estar com vocês aqui na minha rede, recebendo esse abraço, mesmo num momento tão delicado, num momento tão difícil de como a gente está vivendo. Essas palavras de vocês, elas me estimulam, elas me dão força, elas me dão energia pra continuar lotando. Como era o nome que o Adriano da Nóbrega utilizava pra comprar cavalos? Eu não sei, eu não sei como era o nome que o miliciano do Adriano da Nóbrega utilizava pra comprar cavalos de raça? eu não sei. Agora eu tô curioso, velho, tô curioso, tô curioso. Muito obrigado, meus queridos companheiros e companheiras, Jaguariuna, obrigado, Graça Moura, obrigado, Arnson, obrigado, Iena Silva, obrigado, Aníbal, obrigado, Osmário Ferreira, Doutorio Ribeiro, Graça Moura, Maria Tereza, Fugi, minha querida amiga, Nara Jucá, Vera Leão, Wanda Barros. É o Brasil inteiro que se encontra aqui, né? Se encontra aqui na rede da resistência. Quem ainda não curtiu, quem não compartilhou, pode curtir, pode compartilhar, pode nos dizer a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, e então surge agora a notícia de que o Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal pra anular o decreto, pra anular as medidas adotadas pelos governadores do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. Bolsonaro quer anular os decretos estaduais, está alegando que os governadores estão adotando medidas que não poderiam adotar. O miliciano comprou 20 cavalos com preço de 100 mil reais. Eu tô louco pra ler essa matéria. Eu vou ler essa matéria, eu vou abrir a matéria aqui, vou no Intercept. Eu vou olhar no Intercept. Intercept. Vamos ver essa matéria do Intercept, o pessoal tá falando aí, né? Escutas revelam espólio milionário do miliciano Adriano da Nóbrega. Amigo íntimo da família Bolsonaro, tinha mãe, a mãe e a irmã nomeadas do gabinete do Flávio Bolsonaro. assassinado na Bahia, tinha uma rede criminosa milionária. Investia em gado, cavalos de raça, construção civil, comércio, e tinha bens até em Miami. Uma bolada, agora em disputa. Ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, estava no Instituto Legal de Alagoinhas, próximo a Salvador, quando um homem chamado Coronel cobrou por telefone aonde estavam os 22 cavalos de raça comprados pelo miliciano. Transcrito no relatório da Escritura de Inteligência, o episódio marca o início de uma disputa pelo milionário espólio do matador de aluguel, que chefiava a milícia carioca. Repito, a mãe e a mulher trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. as escutas revelam a dimensão do patrimônio do capitão Adriano. O coronel, todo coronel, personagem que estava atrás dos cavalos. O capitão Adriano tinha comprado vários cavalos, alguns, por mais de cem mil reais. Adriano da Nóbrega transformou o escritório do crime numa grande empresa investindo os lucros da milícia em propriedades rurais, cavalos de raça, postos de gasolina, restaurante, revendas de veículo, depósito de bebida, academia de ginástica, clínica veterinária, empresas de crédito, casas de material de construção, construtoras de pequeno e médio porte, além de duas empresas voltadas ao aluguel de imóveis próprios, uma delas com capital de 11 milhões na Avenida das Américas da Barra da Tijuca. O espólio tem bens inclusive em Miami. Rapaz, que loucura isso, gente. Daniela e Tatiana da Nóbrega, ex-mulheres, Daniela trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Rapaz, uma matéria grande, uma matéria que traz detalhes aqui inéditos, inéditos, matéria do Intercept, revelando aqui detalhes inéditos, Silvano de Castro, Ana Aquino, Carlos Alberto, trazendo detalhes inéditos aqui do espólio do Capitão Adriano. Você sabe quem é o Capitão Adriano, né, gente? O Capitão Adriano é aquele minicentro que chefiava o escritório do crime, que é acusado, era investigado por estar no centro do assassinato da Marielle e que tinha a mãe e a mulher, tinham as duas nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. A mãe e a mulher dele eram nomeadas sem trabalhar. Passava o dinheiro para o Queiroz, passava o dinheiro para o Queiroz e o Queiroz pegava parte desse dinheiro que ele recebia da mãe e da mulher para o chefe dos bandidos, do chefe do escritório do crime e depositava parte desse dinheiro na conta da Micheque, da Micheque Bolsonaro. É uma matéria muito grave, gente. Traz detalhes inéditos aqui do tamanho do negócio que envolve as milícias. E todo mundo aqui sabe que há uma investigação em curso que mostra vínculos de enorme proximidade, enorme proximidade entre o escritório do crime e a família Bolsonaro. Obrigado Silvana de Castro. Silvana está aí me cumprimentando pelo meu aniversário hoje, Silvana de Castro. Muito obrigado. Hoje é 19 de março, dia de São José, santo operário, santo carquiteiro. agradeço muito aqui as manifestações de carinho, as manifestações de apreço de vocês. A gente volta hoje durante o dia, estou aí fazendo esse registro porque é muito importante a repercussão muito grande dessa decisão do Bolsonaro de entrar na justiça contra o governador do Rio Grande do Sul, contra o governador da Bahia, contra o governador do Distrito Federal pelas medidas que foram adotadas. O Bolsonaro quer impedir que os governadores possam agir o que mostra que o Bolsonaro é um aliado do vírus, que o Bolsonaro é um aliado da doença. Infelizmente, o Bolsonaro é um aliado do vírus, o Bolsonaro é um aliado da doença. Você que ainda não curtiu, pode curtir, você que ainda não compartilhou, pode compartilhar, você está na rede da resistência. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui.